Todas as horas do dia É um só pensamento Girando na minha cabeça Até parece obsessão Procuro esquecer, mas você Virou mania Coloquei-te o tatuagem No meu coração Paixão que me queima no peito Razão que me tira a ração Queria de novo esse beijo E sentir seu coro em minhas mãos Paixão que me acende no peito Me diz o que posso fazer Se tudo que quero na vida É ficar com você Você é minha cara à metade O meu desejo de todo dia Não me peça pra te esquecer Você virou mania Você é minha cara à metade O meu desejo de todo dia Não me peça pra te esquecer Você virou mania Todas as horas da noite É um só pensamento Rolando na minha cabeça Brincando com a minha emoção Procuro criar no vazio Mil fantasias Desenho teu corpo Na tela da escuridão Paixão que me queima no peito Razão que me tira a ração Queria de novo esse beijo E sentir seu coro em minhas mãos Paixão que me acende no peito Me diz o que posso fazer Se tudo que quero na vida É ficar com você Você é minha cara à metade O meu desejo de todo dia Não me peça pra te esquecer Você virou mania Você é minha cara à metade O meu desejo de todo dia Não me peça pra te esquecer Você virou mania Você é minha cara à metade O meu desejo de todo dia Não me peça pra te esquecer Você virou mania Você é minha cara à metade Você é minha cara à metade O meu desejo de todo dia